Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um episódio do Vondugar Europa Universalis 4 E galera, eu tava olhando aqui o mapa das instituições e, bom, não temos boas notícias, né? Primeira coisa, Joma, nossa capital, 54% de renascença, tá começando a adotar, né? A gente vai ter que gastar talvez uns mil pontos ainda, né, de MP, pra conseguir adotar essa desgraça que tá dando 50% de penalidade em todas as tecnologias Mas não só, né? Esse não é o problema O problema é que a nossa ideia original era de conseguir fazer uma junção através daqui, por exemplo, daqui E, sei lá, pegar lá, puxar da Europa as instituições que viessem de lá Muito bonito na prática, na teoria, né? Mas na prática, Marrocos, não tem renascença nenhuma Então se eu tivesse aqui sentado esperando a renascença chegar sem gastar nada Eu ainda estaria com 0% e depois teria que espalhar pra essa província, pra essa, pra essa, tal, tal, tal Pra talvez chegar nas grandonas e falar, opa, 10% e agora pode adotar Isso você pode aí colocar muitos anos ainda Então, é, é, estamos com um problema sério Se for pra pegar, pra ir pra Europa, pra pegar essas coisas, é pra Europa Não é pra ficar, sei lá, na África Seria pra fazer, né, um, sei lá, uma grande conexão Ir lá pra cima, pegar até a de Portugal, da Espanha, sei lá, mano E desenvolver pra cacete aquelas teses, pra... É, difícil pra caramba Então, eu não vejo nenhuma alternativa viável, além de gastar 500 bilhões de pontos no momento Pra essa situação das instituições, ainda mais, né, a renascença que tá custando o olho da cara Nós podemos ver aqui, cadê? Tecnologias, instituições Podemos dar uma olhada aqui, ó, colonialismo Deixa eu ver Eu não tenho um tooltip, não? Se descoberto, novo mundo É, não dizem nada, né, origem em Cantabria, né, então já começou Já Colonialismo já começou em Cantabria E, deixa eu ver, printing press Origem, tá, vai começar em 1550, né, 40 e poucos anos, 43 Early date, né, não necessariamente em 550, mas pode aparecer em 550 Tá, e depois Global Trade, Manufactories Aqui também Se eu me engano, isso aqui, se você industrializar bastante, pode aparecer naturalmente, né, alguma coisa assim Mas, é, tá bem complicado, né, bem, bem complicado Pra gente conseguir pegar essas instituições aí, né, e espalhar Eu vou acelerar o tempo, né, vamos começar a esperar Pra ver o que pode ser feito Deixa eu ver Canemburú, vocês querem casar? Cara, vocês são lanchinhos, vocês estão quase... Inclusive, eu queria ver Aqui ainda tá vermelho, né, vermelho quer dizer que não tem nem feudalismo, é isso? É, acho que é Então, não adianta... Conectar, vou conectar aqui Continua uma bosta Ai, meu saco Tá Pansão Tá Kumasi vai ganhar Onde fica Kumasi? Kumasi, Kumasi em algum canto que não interessa, né Tá, vamos procurar Kumasi Aqui, vocês querem colonizar aqui? Não, não Manda 50 pra lá Logo, né, que eu quero terminar esse negócio Ah, entusiasmo colonial Já terminou Hum Que já tá... Ah, que bom, que bom Tá, Royal Marriage Cancela Main Power precisa recuperar Transformar o Idá Em uma cidade E... Transformar em Sunita Sunita Força de Missionário, legal Transformar em uma cidade vai dar um pouco de produção ali Que vai melhorar o trade, né É uma região de trade Então, não é ruim Tá Mas eu gostaria de, talvez, começar a colonizar aqui a Gold Coast Não, Gold Coast É aqui, ó Gold Coast Pra gente poder, né Se livrar logo do... Dos portugueses Tentarem surrupiar esse negócio, né Então, vamos aumentar aqui a... A manutenção A gente ainda não tem main power pra nada, né Não tem nem pra cagar Então... Guerras meio que... Não tá foda ali de questão Mas também não é Não tá nos planos Cassinia e Daura Cassinia... Onde fica mesmo? Aqui Cassinia e Daura Estão xilicando 6, 6, 3 Daqui não é uma província que eu gostaria De perder controle tão facilmente Hum... Apesar de que Eu já ganho aqui bastante É... Eu tô... Tá na mão das Merchant Guilds Provavelmente não vai sair da mão deles Então... Beleza Né Deu aí o negócio E Daura 3, 3, 1 Não é grande coisa, né Faz o que? Faz 10 Não é ruim não Podia dar Pra o Leman Deixa eu ver Eles Já resolve na hora quase, né 0,7% E vai baixando com o tempo Então... Não precisa mais se preocupar com essa revolta A menos que você esteja Extremamente atrasado Não, não é azarado Vamos ver qual que é a chance Deixa eu ver 23 anos, né Se fosse na média Mas lógico Pode também ter uma revolta em dois meses Se você for muito azarado Build cost Menos 10% Nossa herdeira Já tá bom, hein Tá aprendendo umas coisas legais Nossa herdeira Já é mais interessante Que o nosso líder Tudo bem E aí Deixa eu ver aqui Gold cost Deixa eu ver Aqui Uhum Já tem metade Vamos dar um recal Eu vou já colonizar aqui Antes que nossos amigos portugueses Venham encher o saco Vou matar os nativos Pou Pau no culto dos nativos E vão ficar ali mesmo Aí Native Rising Oh, não Beleza Deu um pau neles Pode baixar um pouco A manutenção dos exércitos Exércitos que não é tanto Assim, né Comparativamente Podemos nos livrar agora Da corrupção, né Finalmente Que tá caro pra cacete Inclusive Por que que tá aumentando tanto? Servidão aumentando, né Pesquisa não tá balançando Puta merda Tem essa palhaçada também, né É Verdade Idealmente A gente teria que parar tudo Todas as pesquisas Até subir O diplomático O que é um saco É State acabou State acabou Tá Então Os carinhas dos Amers Perderam muito poder Eu posso Deixa eu ver Daí tipo Prestígio É Não sei Dá um pouco de lealdade, né Então eles dariam Manutenção reduzida Talvez eu faça Gostaria de pegar o apoio militar também 1516 Vai demorar ainda pra fazer isso Impulso religioso Eles vão perder ali Vão ficar xilicando Não Deixa eu ver Aqui eu posso pegar alguns pontos diplomáticos Merchant Guilds Tem como eu subir um pouco? Não, né Bastante O poder deles? Tem Deixa eu ver A gente não vai ganhar tanto Assim Mas tudo bem Vai ficar certinho ali E Deixa eu ver Tá Dá pra Bom Eu posso subornar o Clero Eu posso Pegar o apoio dele Ganhar um pouco É Pode ser Ganhar Pite e tal Deixa eu ver O que eu vou ganhar Eles vão ganhar 10 de influência Ainda pode Tudo bem Então Estabilite coste Mudifar tal Beleza Vamos pegar o apoio diplomático Ainda vai ficar acima de 40% Sucesso Ok Pegamos alguns pontos aí Vamos tacar na capital Não vou tacar mais os pontos Diplomáticos Porque a gente tá mal Pra cacete nessa área Então Vamos desenvolver aqui As outras coisas Como que tá de instituição? Pera aí 73% Mais um tantinho desse Que a gente gastou aí Eu acho que a gente vai converter Converter não, né Vai abraçar A renascença Vamos Fazer mais uma conversão Pera aí Yaori Moshi Onde é que fica Moshi? Não dá nem pra ver, né Isso que é foda Tá, pera aí Vamos pegar uma cidade grande Oyu Como é que tá o Oyu aqui? Tem o Reste, né? Hum Tem alguém aqui Chega Cambaro, né? Futa Jalon Futa Tá, do outro lado Então Oyu não tem revolta Pode ser um lugar bom Pra botar os carinhos Vai lá Vai na Fezes Merchants Estão preocupados Por falta de proteção É, tá, vai Mercantilismo importante E vamos ter que juntar Esses pontinhos aqui, né? O bagulho é eterno É tipo a zoeira Neverends Cara aqui, ó Patrulhando Gold Coast Será nossa Espero que Portugal Não esteja bra... Uh Tá protetor Não tá mais tão aliado Eles estão querendo Transformar no protetorado Acho que pra roubar Gold Coast Porque eles não gostaram disso Deixa eu ver aqui Eles não consideram, né? De interesse vital Porque eu tenho coisa lá Mas no momento que quebrar Essa aliança Ele provavelmente vai, né? Querer acabar com a nossa raça Vou pegar Aumentar um pouco Os favores com eles Né? O favor não, né? A confiança Vamos ver se a gente consegue Manter essa aliança com eles Deixa eu ver Vou Pro relations Sobe aí Stage Peraí, peraí, peraí Rouba de terra Então o Futajalon Que é lá em cima Tá O Lema Vai pegar esse negócio O Lema vai ganhar lealdade Pode Mas aí os Amirs Perdem lealdade Não pode perder lealdade O Lema ganha influência Já tá alto Não pode Puta, não pode Os Amirs Isso aqui Removeria um pouco de influência De o Lema Que vai ajudar Naquele desastre Deixa eu ver como que tá aqui O Lema Tá Como que vai baixar isso aqui? Mission New World 1520 Não Ih É É Não dá Mas isso aqui Eles já estão Não Se pegar vai piorar ainda mais Os dois podem perder influência Se fizer isso Mas os dois perdem lealdade Então vai dar Xilique Tá Futajalon 433 Não é um negócio que eu gostaria de dar pra ninguém Tá Deem xilique aí Né Mas Vou fazer o que? Estão xilicando mesmo Esse aqui ainda dá pra corrigir Né Com o Diet Agora o Lema vai ficar aí xilicando Eu posso dar dinheiro Aí Acabou Fechou Perdi um pouco de prestígio Perdi um pouco de dinheiro Todo mundo feliz Ninguém pega minha cidade Né Minha província Ainda estamos perdendo muita grana Né Por causa da desgraceira lá Paga o empréstimo Beleza Foi quase toda a grana pro saco Pro beleléu Mas A desgraceira aí da corrupção Tá baixando Currently 0-1 Tá Voltou a subir Finalmente né Conseguimos aqui Tá E Ganhamos mais 5% de disciplina Com o nosso líder Legal Podemos subir ali? Podemos Mas eu não posso gastar com isso Porque já tá dando Culpção Eu tenho que subir muito Esse negócio aqui Ai meu saco alado Portugal Está no máximo Sim Mansa imortal Tá Que isso aqui Tá Fazer um negócio de arte Né Então Bronze Esculpa Escultura Bronze Ah Quanto mais gastamos Mais a gente ganha Né Ou perde Prestígio E legítimas Legítimas Se tá boa Prestígio Não é missão Nem nada Pode fazer um negócio Baratinho Só pra Dizer que tem uma escultura Aí E o manso Fica manso E deixa eu ver Ô Joelma Tá Tem que subir bastante Aqui né Tem que ter 147 Juntar esses pontos Que a gente vai gastar Native Rising Espero Deu um pau Boa Conversion Boa Continua aí Convertendo Pra manter a união Religiosa E Estabilidade do reino E tudo mais Joma Olha lá Manda um desse E manda um desse Como é que tá 87% Acho que mais um de cada Deve Talvez um pouco mais Mas tá quase lá Quase Renascença Ai Que coisa horrível É A westernização Era um sistema Chatinho né Bem escroto Ele era bem Chatinho mesmo Mas esse aqui Também Tá pesado Viu É Mas Não tem muito Do que reclamar Porque já era difícil Só não ficou Fácil Então Não tá Horrível né Gostaria de ter uma Fronteira também Com nossos amigos Portugueses Que isso poderia Talvez espalhar Aids aqui Pras nossas terras Inclusive Deixa eu ver Tem alguma terra Especial Não né Ivory Coast Bom a gente tá pegando Tudo de Ivory Coast Aí quando possível Sem problemas E ó Tá subindo aí 60 por ano Aqui também tá subindo Bastante Eu vou Pera aí Dar um recal E mandar ele pra cá Porque aqui O Settler vai ativar Mais vezes né Tá Os nativos WTF Que nativos Tinha nativos ainda ali Tá Tinha nativos ali Ainda né Pelo jeito Conversão bem sucedida Tá Bateu nos nativos Tudo quanto é canto Se dane Pau no cu dos nativos Beleza Estamos convertendo Vamos ver ali O que que tá acontecendo O cara nem buru Que é zoeira com a gente Tá Portugal Tem alguma outra Seria legal se a gente pudesse Sei lá Comprar uns mapas Mas os colonizadores Eles não vendem mapas Que ferra também Vou oferecer Oferecer Tá Se as militares Não tem nada Que eu posso dar pra eles Não né Não O que é zoeira com a gente 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 Vai fazer aí um pouco Tem nada pra fazer com os espiões Vai também puxar o saco de Congo Não que você queira Qualquer coisa Mas Se do dia pra noite A gente precisar de um amigo Tá Então aí Doação Ganha piedade Ou Perca prestígio Perca o quanto de ouro 95 95 parece muito mais barato É 95 de ouro Eu Tô bem ali Piedade Como é que eu tô Tá Vamos subir aí Tamo no máximo Agora conversão máxima Moral máxima Tudo no máximo E aí Mativos Subindo aí Settler 25% De chance Acho que todo mês De dar 100 Settlers De uma vez só Eu acho que é isso Se eu não me engano Era um bagulho assim Deixa eu ver É Eu acho que é isso mesmo Vai lá Vamos ver se ele Algum mês ele ativa Fica ouvindo aí Reforma monetária Vamos perder a inflação Né Esses eventos são foda Fazer o que Tá zero em Zero em Lá bonito Deixa eu ver Dá um Um pouco aqui Um pouco ali E aí Aí Renascença Presente Finalmente Como é que Quanto custaria Pra abraçar ela De uma vez Deixa eu ver Inclusive Deixa ela espalhar ali Deixa eu ver Renascença 0.4 0.2 0.25 É Tá aí Zero mês Daqui é mais barato Não Acho que é bem aleatório Mas tudo bem Vamos lá Pesquisa Renascença Tá quase ali Né Deixa eu ver Não 13% Sim Ah Custa caro pra cacete Quanto mais Espalha Deixa eu ver 120.8 Tá conversão bem sucedida 120.8 Né 121.36 Tá aumentando o custo Caceta Colônia Terminou Beleza Vamos ver Outra missão Convert Gold Coast Sunny Real Marriage Kananboru E subindo em Power Hum Isso aqui demoraria demais Demais Se bem que Pra onde que eu ia explorar Ia atacar o Kung Posso atacar o Kung Não vou admitir não A gente pode atacar ali Meio chato de defender Mas dá Eu acho que eu vou quebrar aqui A aliança E Vamos preparar né Pra atacar esses caras Tá Acabou aí a palhaçada Deixa eu ver Ask Offer of Ta Esses caras aqui Vamos começar aí A já pensar Em pegar aí Umas clans e tal Dar um pau neles Deixa eu ver Portugal tem chance De roubar mapa Eu acho que precisa De ideias de espionagem Não tenho certeza Deixa eu ver O Kung ainda tá subindo Lá a relação Deixa ele subir Tem mais Bastante coisa Bastante tempo pra fazer E precisamos de dinheiro Sinceramente Precisamos de muito Muito dinheiro Ó A tecnologia já dá pra investir aqui Até dá mano Menos 15% Mas deixa eu investir Na nossa querida Renascença Que aí vai ficar Muito mais barato Revolta Tecur What? De onde veio isso? Que eu nem vi Caceta Tá Sobe aí a manutenção Vou mandar 20 aqui Quantos tem ali? 18 Tá Vamos precisar de Uma tropinha daqui Manda aí os caras E vocês Vão pra lá também Sim Gostaria muito de colonizar Mas com que dinheiro Com que ponto Com que tudo Tá Os caras já pegaram ali Já fizeram uma zona Nessas terras Isso aqui pertence A algum estado? Não pertence Mas a autonomia No máximo Também não é Um estado propriamente dito Político Pera aí É um território Né? Tá E aqui eles estão fazendo zona E não é pra ir pra cima Pelo menos não Desse jeito Ih Pera aí Native Rising O máximo ali Você consegue, né? Tá Vamos lá Pegou Beleza Matou Você vai pra cá O resto Vai lá pra Gold Coast Vocês fiquem esperando Ali do lado Né? Chupando o dedo Aqui Manda um Settler Né? Pra não ficar Moscando Congo Tá Rical Diplomate Malico Potecur Beleza Maravilha Agora a gente tem que Deixa eu ver Fetichista, né? Tá Ih Deixa eu ver Eu posso aumentar Não, não Deixa eu ver Eu posso dar pra O lema Se eu converter Eu posso Como é que tá aqui? 75 Tudo 75 Vamos Transformar aqui Forou tudo, tá? E aí Fica aí 24 Ah, diminui muito, né? Talvez não seja tão legal assim Vamos deixar assim Deixa eu ver 10.8 A gente subiu muito a manutenção Se eu baixar bastante Nossa, seria um sonho, viu? Baixar tudo aquilo Tá, deixa pela metade, né? Porque Aqueles caras lá Eu não tô afim de ficar gastando ainda mais pontos Nem que seja militar Mas eu não quero ficar gastando ainda mais pontos Ah, e aí? É na senhora Espalha Espalha, espalha, espalha Devagarinho Mas espalha Enclame de infiel É piedade Perder do Cate Tá, vamos perder um pouco E ganhar do Cate Porque a gente tá querendo Abraçar um negócio agora Você Acho que não é o Tex Mas esse daqui é o cara Que basicamente não custa nada Né? Esse daqui também Missionary Strength Tá, vai Vamos pegar ele Que apesar de, né? Não ser 100% ideal Estamos querendo aí Subir o nosso Nosso dinheiro Pra abraçar logo a Renascença O que nos falta agora Não é nem ponto, né? É dinheiro pra abraçar Essa desgraceira Tudo bem E aí? Deixa eu ver Portugal parece que ainda não descobriu Nossa zoeira Deixa eu ver Fabrica Clancy Maps Clomática nível 6, né? A gente precisa Pra poder roubar mapas Droga Contra espionagem Hum Tá, vamos pegar a contra espionagem Porque eu não sei Se eles vão querer fazer alguma zoeira Vamos parar de crescer A Spinex Work E vamos começar a pensar Aqui também Deu a Spinex Work Deixa eu ver Fabrica Clancy Em Songhai Ainda não deu nas duas, né? Aqui continua subindo Aham Então vamos pegar Songhai, sim Apesar dos pesares Os pesares pesantes A gente quer pegar Songhai, sim Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aquele seu like E tudo mais E deixe suas dicas também Beleza? Faltou alguma coisa? Planos para o futuro Ficar aqui de boa Colonizando Desenvolvendo negócio Sem fazer tanta guerra Para não gastar Os pontos que a gente vai precisar Para ficar abraçando Essas bilhões de tranqueiras De instituições E tentar Manter os portugueses Desinteressados Numa guerra com a gente Certo? Nós também gostaríamos De mudar A nossa capital Por exemplo Para Gold Coast Como capital não, né? O trade A capital de trade Ficaria melhor Do que mudar A capital inteira Na minha opinião E fora que é muito Perigoso, né? Se alguém desembarcar aqui Já pegou a capital E se ferra na guerra Acende população Gold Coast Boa Certo? Então, por enquanto é só Valeu e falou O que é muito bom? E foi muito bom